Uma ação conjunta da Polícia Civil e da SEMAD, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, foi realizada em Minas Gerais. A ação teve por objetivo o combate ao uso de carvão de origem ilícita para abastecer empresas de siderurgia. O Lucas Alves vai falar pra gente em quais cidades esses mandados foram cumpridos, Lucas, por favor. Ô Nico, foram realizados 13, foram cumpridos aliás, 13 mandatos de busca e apreensão em 9 cidades aqui em Minas Gerais. Na cidade de Divinópolis, Formiga, Montes Claros, Tayobeiras, Ninheira, Pará de Minas, Capelinha e São Romão. Para aí o combate ao uso de carvão ilegal em siderúrgicas. Foi realizado pela Polícia Civil na manhã de quarta-feira com apoio da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O inquérito foi instaurado para apurar a suspeita de que empresas rurais que cultivam eucalipto destinadas à produção de carvão vegetal comercializavam o material para essas siderúrgicas em quantidade muito superior à capacidade de cultivo. A ação contou com cerca de 80 policiais civis e deu-se a esse registro desses mandatos de busca e apreensão nessas cidades. Volto com você, Nico.